Filho, você tá olhando aí de cima? Eu tô olhando, papai! Eles prenderam o Bop! Caraca, olha o que que tá rolando! Parece que aquele cara foi preso pela tia Cleide e o tio Cleuson tá procurando alguns sinais ali. E como o Chopper tá ali também, papai? Sim, filho, vem aqui pro carro pra gente começar a nossa primeira operação como policiais da cidade. Haha, a gente é policial do policial, porque aqueles policiais podem estar fazendo coisa errada. Olha ali o Cosmon! Filho, eles podem ser policiais corruptos. Sim, papai, eles podem estar prendendo o inocente. Vamos investigar. Vamos! Lá, 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 lá! Filho! Ele tinha um monte de Playstation vindo do Paraguaio. Ele tava vendendo Playstation pra vir do Paraguaio, vamos ver a explicação dele. Aí, seu salafrário, por que que você tava vendendo Playstation pirata pra criançada? Ah, eu ia dar de presente de Natal! Por favor, não me machuca, não me machuca! Papai, eu vi uma causa boa aí, hein? Eu também, ele tava pegando Playstation importados sem passar pela Receita Federal, filho? Pra simplesmente distribuir de Natal pra crianças carentes terem um Playstation pra se divertir. Eu acho que a gente deveria dar um jeito nos policiais. Você tem aquele taser? Tenho, papai. Vou colocar com a Cleide primeiro. Cleide? Agora eu vou dar no Davis. Isso, papai! Pronto, cara, você tá livre. Desculpa, Cleide. A Cleide não acaba... Não, eles viraram... Eles viraram status agora. Cara, você tá livre, cara. Ai! Vamos livrar ele? Ele tá merecendo um taser no pé também, papai. Então, filho, vamos simplesmente sair daqui e tentar prender alguém decente ao invés de fazerem dois policiais que tão prendendo um cara que quer só ajudar as crianças. Pronto, acabei com a operação, papai. Escuta. Yeah! Agora nós vamos procurar delinquentes na praia. Ultimamente, na praia, tá com uma mania, filho. De geral, ficar ouvindo música alta com caixa de som. Isso é proibido. Isso incomoda a vizinhança, né, papai? Sim, incomoda os tios caretas, filho. Sim, papai. Olha aí, vamos ver essa rapaziada aqui. E aí, pessoal, na boa? Na boa? Por que você veio de meia pra praia? Você tá fumando aí? Polui... Ih, papai, eu acho que tem coisa errada. Você anda correndo? Pega o da esquerda que eu pego da direita! Ah, eu vou pegar, eu vou pegar! Você tá preso, safado! Ah, super pulo! Tá preso e não me dá lei. Volta aqui, parado! Volta aqui! Parado, 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 parado! Não se mexa, senhor, você tá preso e não me dá lei. Acabei com esse, papai, acabei com aquele. Oxi! Ele tá correndo, filho, ele levantou! Deixa eu pegar o outro, peguei! Vou pegar ele, vou pegar ele, vou pegar ele! Volta aqui, seu Sid Nelson! Isso, papai. Acabou com ele. Filho, agora a gente tem que ligar para o lixeiro pegar aqui. É, papai, eu lipo para a fossa. Oi, agora a gente precisa encontrar um crime aonde? Agora, filho, nós vamos ter que procurar algum super-herói fazendo um crime. Porque a praia agora está limpa. A praia agora está limpa. Eu fiquei sabendo que a mulher Hulk, ela anda fazendo alguns assaltos ao banco. Sério, papai? Sério, papai? E a gente vai prender ela? Exatamente. A gente vai prender, seja lá quem esteja fazendo maldades para as pessoas, né, filho? Prejudicando a vida dos nossos amiguinhos da cidade de Townsville. É, como que eu posso dizer? Perturbando a paz do morador, né? Exato, a ordem pública, né, filho? Uhum. Perturbação da ordem pública. Atentando as pessoas de bem. Exato, filho. Só mais 72 horas, vai, papai. Só mais 72 horas para a gente conseguir salvar a cidade, meus patrióticos. Mas antes disso, vamos comer? Vamos. Eu estou passando aqui no Sambler para a gente comprar um... Um duplo carrapado. Ih, fumando na frente do Sambler, pai. Ué, o que tem? Não pode? Pode, filho. Ele nem está fumando, filho. Para mim, ele está fumando, papai. Ele só está de boa aqui. Vou dar um tiro no cigarro dele. Pronto. Ele estava fumando, pai. Não pode fumar ainda no público. Não, filho. Não. Esse é o Charlie. Não, não, não. Espera aí, calma aí. Você está assistindo o vídeo até aqui. Ainda não deixou o like? E nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que está perdendo. Se inscreve aí embaixo, porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora, bora voltar para esse vídeo louco. Charlie! Charlie, meu melhor amigo da escola! Não, papai. Me desculpa. Por que você fez isso com o Charlie, seu monstro? Calma, eu não sou monstro, não. Ele estava fumando no lugar proibido. Ele não estava fumando. Você é um monstro. Perdão, Shao Lee. Você ficará nas nossas memórias, mas você está vivo, né? Filho. Respira longa. Yeah, Shao Lee. Seja livre, Shaan. Seja livre. Yeah, a liberdade cantou pra Shaan. Eu vou ficar por aí. Obrigado por tudo, Lee. Obrigado por tudo, Lee. Ele está correndo de alegria pela sua liberdade. Tá, agora acabou, filho. Sim, papai. Agora vamos comer o Samway. Yeah. Samway. Aqui é self-service, papai. Filho. Hum? Cadê o atendente? Será que isso tem alguma coisa a ver com ela? Ah, tem alguém gritando, papai. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não, não tem ninguém no banheiro. Cuidado, filho. Filho. Descobri uma coisa incrível. O que é, papai? Esse é o banheiro dos não-binários. Papai. O banheiro WC. Rick Snow Combrott. Foi o cara que criou o não-binário. Meu Deus. Filho, isso deve ser algum crime da mulher Hulk. Sim, papai. A ladra de atendentes. Sim, ela deve estar aonde? Na sua casa devorando o atendente, papai. Ah, a atendente está gritando, filho. Ela está gritando. Nós estamos escutando daqui, papai. Filho, nós, como os melhores policiais, vamos ter que ir atrás dessa criminosa. Sim, a boquinha vai ficar para depois. Depois nós comemos. Agora, gente, primeiro o dever. Exato, filho. Vamos atrás dela. Essa é a casa dela. Aqui, filho. Olha só, papai. Muito cuidado nessa hora. Filho, eu estou preocupado com o que a gente... A gente pode encontrar por aqui. Sim. Papai, essa pode ser a nossa última missão como policial. Então, cuidado, meu chapa. É melhor você pegar uma arma pesada. Tipo essa? Exato. A casa é verde, papai. Combinando com ela. Para baixo ou para cima? Hein, Steve? Olha lá, papai. Ela não está vendo. Ela não está vendo. Meu Deus, ela está chutando e mirando na cabeça do atendente. Do atendente do Subway. É o atendente do Subway mesmo, filho. Ele está gritando. Tá. Meu Deus, papai. A gente vai ter que prender ela. Olha. Ele está sentindo dor. Ele é fofo. Filho, vamos ver. Por favor, me solta, por favor. Não faça isso comigo. Eu te dou um cookie. Eu te dou um cookie. Ela quer um cookie, papai do Subway. Exatamente, o cookie do Subway. É muito bom, filho. Papai, eu estou quase nela, hein. Se ela parar de não ficar batendo nele. Por favor, mulher Hulk. Me deixe salvar. Alguém me ajuda. Homem-Aranha. Homem-Aranha. Bebê-Aranha. Algum super-herói. Papai, acho que chegou a hora dela, hein. Vamos prender, né, Felipe? Vamos ter que atornar. Pronto. Atornou ela primeiro. Vai, vai, vai. Sai daí, cara. Sai, corre. Sai, corre. É isso, papai. É, nocautei. Agora vamos prender ela e levar ela para o carro. Gente, é só prender a mulher Hulk agora. Você está livre, cidadão. Pode ficar tranquilo. Vai, vai. Ele gostou de ficar aí. Vamos indo, filho. Agora nós conseguimos prender a mulher Hulk. E deu tudo certo. Certo. Yes. Nós somos os melhores super-heróis da região, meus amiguinhos. Isso. Respeite o próximo. Viva com a sua família e respeite as leis. Vamos, filho, para a nossa próxima patrulha de polícia. Sim. Nós vamos salvar a cidade do mal e de toda mulher maluca. Sim, pessoal. Vamos, vamos lá. Sim!